Oi gente tudo bem hoje eu vou ensinar a como compartilhar automaticamente o stories do Instagram para o Facebook mas antes disso gostaria de pedir que se inscreva no meu canal bom gente vamos então entrar aqui no aplicativo do Instagram vamos vir aqui no perfil e aqui em cima no canto direito nesses três riscos você clica e vamos aqui em configurações aí vamos em privacidade e vamos aqui em Story você clica e aqui embaixo temos compartilhar o seu story no Facebook o meu está desativado para ativar você clica vai aparecer em azul aqui e provavelmente vai conectar com o seu vai perguntar qual Facebook você quer compartilhar tá temos a opção também de sempre que coloca como colocamos um histórico novo lá no canto direito embaixo tem sempre a opção de você compartilhar no Facebook mas lá é individualmente para todo story que você for colocar você clica esse esse daqui não ele já automaticamente já compartilha para o Instagram e Facebook certo espero que vocês tenham gostado da dica até a próxima tchau tchau tchau